A Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público aprovou um projeto de lei que proíbe motoristas de ônibus urbanos de exercer simultaneamente a função de cobradores. O deputado Luciano Castro defendeu a aprovação do projeto. Isso melhora sem dúvida nenhuma a segurança e a qualidade do transporte. Mas fica claro que há um custo que se incorpora às empresas. Eu costumo dizer que esse custo ainda vai se agravar com a possibilidade do aumento dos combustíveis que se avizinha em razão do aumento do valor do dólar. Então nós vamos ter um custo maior. O governo acena com a possibilidade de exoneração dos impostos para as empresas de transporte urbano. Isso ajuda e busca-se o equilíbrio, porque senão nós vamos ter aumento de tarifa de transporte urbano. E quem vai pagar toda essa conta acaba sendo o usuário. Para o deputado Márcio Junqueira, a proposta garante o emprego dos cobradores. Dessa forma nós estamos garantindo os empregos dessas pessoas e ao mesmo tempo proporcionando uma condição melhor de segurança. Portanto, acho que é um avanço e a Câmara dos Deputados está de parabéns por mais essa conquista. Maria Ângela Marinho para o Brasil em Ação. Maria Ângela Marinho para o Brasil em Ação.